O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo dois veículos, sendo essa caminhonete e um Corsa que está aqui na frente. Esse acidente foi por volta das 16 horas quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. O condutor do Corsa, um homem de 24 anos, ficou com alguns ferimentos na região do rosto e também pelo corpo e recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e se recusou ser conduzido ao Hospital Regional do Oeste. Então agora ele permanece no local, aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Estadual para os encaminhamentos necessários. O condutor do Corsa relatou à nossa equipe que ele estava transitando no sentido Chapecó-São Carlos quando aconteceu o acidente e ele não lembra mais detalhes também dessa colisão porque, segundo ele, logo após a batida ele acabou dormindo, apagando ali no volante. William Ricardo para o Clique RDC.